O cartunista francês Jean Plantirou foi recebido nesta quarta-feira pelo governador José Ivo Sartori no Palácio Piratini. No encontro, eles falaram sobre a política e as artes. Plantirou afirmou que gosta de conviver com os políticos porque sempre aprende muito. Gosta de desenhar e fazer charges de políticos. Lembrou também que procura saber como os cartunistas, neste caso os gaúchos, desenham os políticos que fazem parte do contexto local. Durante a reunião, Plantu, como é mais conhecido, fez um desenho registrando o momento e presenteou o governador com uma charge de sua autoria. O cartunista participa em Porto Alegre do primeiro encontro França-Brasil na Casa de Cultura Mário Quintana, que acontece até a próxima sexta-feira. O evento tem o apoio da Secretaria Estadual da Cultura. A França como centro, uma referência mundial de cultura e para nós a alegria imensa de receber esta Semana França-Brasil numa das nossas casas, que é a Casa de Cultura Mário Quintana, que recebe uma extensa programação em várias linguagens artísticas, exatamente tanto de brasileiros com o seu olhar sobre a França e de franceses que vêm trazer o seu intercâmbio, a sua oportunidade de convivência para a gente aqui no Rio Grande do Sul.